Fabrício, bom dia, inflação, o que pega é o petróleo, mesmo o que pega é o petróleo mesmo que está continuando sem arrefecer no que tange a inflação, eu acho que a gente tem vários fatores ali, alimento é outro deles, a gente tem uma pressão ali do fato de Ucrânia e Rússia serem uma parte consideravelmente importante na produção de alguns grãos, especialmente trigo, acaba pegando, então você tem ali sim uma redução ou uma dificuldade de acesso à oferta de alguns grãos que acaba justamente inflacionando alimento, se você pensar trigo é um grão meio básico para a produção de vários tipos de alimento, então você acaba tendo aquilo ali repassado de forma consideravelmente forte na cadeia como um todo, o petróleo é outro ponto, eu não acho que dá para a gente resumir a pura, simplesmente a questão do petróleo, mas eu acho que dá para dizer que o componente mais forte desse inflacionamento nesse momento é em grande parte o conflito geopolítico, a guerra ali, a invasão da Ucrânia pela Rússia que a gente teve, que está de fato afetando de forma mais agressiva, é só você pegar pré-invasão da Ucrânia pela Rússia e dar uma olhada nos preços de trigo, por exemplo, o petróleo e ver agora, e aí você consegue ver a discrepância que tem, a disparidade entre um e outro, e ali a gente tem um gatilho óbvio e natural, que é justamente a questão da invasão daquele evento geopolítico causando esse tipo de efeito. Então assim, não dá para dizer que é pura e simplesmente o petróleo, mas assim, se você considerar o aumento que teve recentemente da Petrobras, se você considerar o inflacionamento dos preços de Brent e WTI após a invasão da Ucrânia, aquilo dali é uma componente forte. Como colocado no componho da tese de sexta-feira, o All Economy geralmente faz umas matériazinhas onde ele desmembra de forma bem didática o que foi mais responsável pelo inflacionamento daquele período. Eu gosto de que eles fazem isso, é bem interessante. Sempre vem desmembrado, a gente vê que está o componente crescendo mais, está o componente crescendo menos, não sei se são só eles que fazem, mas em mim sempre chega por eles. E aí naquele ali, a gente vê que transportes é disparado o componente mais agressivo, se não me engano, foi responsável por um pouco mais do que esse erro no aumento de previsão do mercado versus inflação efetiva. Então com certeza aquilo ali é um dos pontos relevantes. Eu procuraria sempre, dado que a gente tem um cérebro que permite lidar com mais de uma ideia ao mesmo tempo, eu procuraria sempre tentar não centralizar numa coisa só, a menos que seja especificamente só aquilo. Nesse caso tem mais fatores ali envolvidos, ainda algum nível de dificuldade com cadeia de suprimento, com a China tentando manter o Zero Covid Policy, a política ali de lidar com o Covid na base de tentar, toda vez que começa a ter contaminação, fecha tudo, bloqueia tudo, não deixa ninguém sair de casa e por aí vai. Então assim, são vários efeitos, mas a gente ainda tem, em grande parte, a inflação causada ali por efeitos exógenos e que eu vejo como pontuais. A questão ali do Covid na China, por exemplo, é exógeno e pontual, guerra na Ucrânia, exógeno e pontual, não vejo como estrutural e de longo prazo. E aí E aí